Boa tarde a todos e todas. Estamos em mais uma atividade do Nupergs e do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Nupergs tem o prazer de receber os professores Luciano D'Arroz e Matthew Taylor, hoje para o lançamento e discussão do último livro deles, Brazilian Politics on Trios, Corruption and Reform Under Democracy, publicado pela editora Renner neste ano. Uma das remáticas relevantes nos últimos tempos, principalmente com o do Marcos da Operação Lava Jato e os processos de envolvimento de instituições de controle e mecanismos de combate à corrupção. Luciano D'Arroz é doutor em Ciência Política pela Universidade de Minócio, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política da Universidade Federal de Santa Catarina, foi professor do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, atua como pesquisador dos núcleos de estudo de comportamentos e instituições políticas e no grupo de pesquisa de instituições políticas comparadas IPOC, é autor de diversas publicações sobre sistemas de justiça, instituições de controle e políticas anticorrupção. Os campos de pesquisa são na área de ciência política e políticas públicas, com ênfase na análise de instituições de sistemas de justiça, controle externo e interno da administração pública. O professor Matthew Taylor é doutor pela Universidade Georgetown, mestre pela Georgetown Pulse Institute na mesma universidade, professor do International Studies na American University, dirige a iniciativa de pesquisa sobre o Brasil na mesma instituição, é autor e coautor de diversos livros e publicações sobre a América Latina, dentre os quais Death and Development is The Political Economics and Democratic Brazil, Jordan Policy, e este último livro em coautoria com o professor Luciano D'Arroz. Ele trabalha há mais de décadas com estudos sobre o Brasil na América Latina, tendo atuado, inclusive, na Universidade de São Paulo, no período de 2006 a 2011. Para discutir as ideias dos livros, nós temos a professora Lígia Morimadeira, professora do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, aqui da Universidade. Ela é doutora e messa em Sociologia pela URGS, coordena um núcleo de estudos em Direitos e Desenvolvimento em Institções e Políticas Públicas. Seus campos de pesquisa se concentram em instituições judiciais, comparadas e políticas públicas, segurança pública e direitos humanos. Os espectadores aqui que estão nos acompanhando podem enviar questionamentos e comentários aos nossos convidados. As intervenções serão lidas após a apresentação dos autores. O nosso debate vai acontecer da seguinte forma, os autores vão fazer a sua apresentação, posteriormente passamos com os comentários à professora Lígia, e na última parte do evento abrimos para os debates. Aproveito para agradecer os autores e a debatedora pela presença, e fico honrado pelo convite do NUPEGS para poder mediar esse evento. Sem mais delongas, eu passo para os professores Mephel e Luciano a palavra. Então, boa tarde a todas e todos. Obrigado pela apresentação, Léo. Sempre bom vê-lo, ainda que à distância. Eu vou apenas explicar um pouco aqui, antes de fazer os agradecimentos devidos, que eu vou fazer a apresentação propriamente dita, e aí o Mephel entra na parte de responder perguntas e questionamentos, e aí nossos participantes, a gente sabe que isso funciona geralmente melhor quando um só apresenta do que se a gente fica mudando de apresentação de um para o outro, que às vezes isso gera alguma confusão e problema na apresentação dos slides. Então, a gente gostaria de agradecer mais uma vez o NUPEGS, a pessoa do Manuel pelo convite, a Lígia, sempre muito bom revê-la, minhas colegas, o Júri, o Léo, e todas as demais pessoas que nos assistem. Queria deixar um breve registro aqui, antes de começar a exposição, antes de começar a compartilhar slides, que esse livro teve origem, a Lígia talvez nem saiba, mas ela tem parte de responsabilidade no início da escrita desse livro. O Mephel e eu começamos a escrever o livro, eu acho que foi em março de 2019, quando o Mephel foi convidado para fazer a aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da URGS, na época a Lígia era coordenadora, e viabilizou a ida do Mephel a Porto Alegre, eu era professor da URGS na época, foi ali que a gente começou, de fato, a fazer o draft do livro, o outline, mudou muito a cara dele desde então, era um livro para ser curto, ficou bem longo na realidade, mas então fica o nosso agradecimento aqui, Lígia, pela, digamos assim, pela paternidade, digamos assim, da ideia, da viabilidade da publicação do livro. Então agora eu vou, peço licença, vou compartilhar a minha tela, eu peço só que vocês me digam se vocês estão enxergando ela bem, aqui para mim, só para ver se eu estou conseguindo, só vocês estão vendo os slides como eles deveriam estar. Então, o livro, como o Leonardo já falou, é Brazilian Politics on Trial, Corruption and Reform Under Democracy, que é o livro que o Mephel e eu publicamos em março desse ano, pela Lynn Reiner, que ele faz uma análise longeva, vamos dizer assim, da corrupção no Brasil desde 1985 até a atualidade, isso é, desde o início da redemocratização no Brasil até os últimos anos, por meio de um modelo desagregado de accountability. E aí, muito brevemente, embora isso aqui tenha um cheiro de conversa de comparativista, é importante lembrar por que é importante falar sobre o Brasil. Embora nós sejamos brasileiros, isso obviamente seja importante para a gente, a gente esquece que às vezes boa parte da literatura sobre corrupção ela se baseia em casos que não são democracias. Cheio de exemplos sobre Hong Kong, sobre Singapura, sobre países que não eram democracias à época em que adotaram reformas, que são muitas vezes elogiadas como remédios eficazes contra a corrupção, e esse seguramente não é o caso do Brasil. O Brasil é uma democracia, por si só, isso gera um problema de fragmentação de vontades, um problema mais do que de unificação de vontades políticas, que seria mais característico de regimes autoritários. Paralelo a isso, o Brasil é uma democracia que a gente pode chamar de larga escala. Nós somos um país continental, e mesmo entre as poucas experiências recentes, exitosas de enfrentamento à corrupção em âmbito nacional, são mais raros ainda os países, não apenas democráticos, mas de democracia de larga escala. Na realidade, a gente não encontrou nenhuma literatura em tempos recentes, talvez com exceção de Coreia do Sul. Mas a maior parte dos países, na realidade, são países muito pequenos, com populações inferiores, digamos, à zona leste da cidade de São Paulo. Então, países como Estônia, Geórgia, Uruguai, são países muito pequenos que geram problemas de ação coletiva muito menores do que aqueles que seriam demandados para reformas eficazes ante corrupção em um país como o Brasil. E isso tudo tem a ver um pouco também com uma ênfase da literatura comparada em discutir, sobretudo, casos de reformas que deram certo. Então, remédios que funcionaram. E o caso do Brasil não é exatamente um caso de sucesso, ele é, quando muito, um caso de sucesso modesto por um certo período de tempo e de alguns vários insucessos, especialmente em tempos mais recentes. Então, a gente foge um pouco do estudo de caso óbvio, por assim dizer, que é falar de casos que deram certo, quase sempre países autoritários há muito tempo atrás, mesmo em tempos recentes, países, quando democráticos, de pequena escala. Então, a gente está fugindo um pouco desses casos óbvios da literatura, e mais ainda tem um pouco a ver isso tudo, que é quando discutiu o que realmente talvez nos interesse mais, que é falar em política de reforma. Não apenas o teor das políticas públicas anticorrupção, mas a política propriamente dita de reforma. O ritmo, os atores, a intensidade das reformas políticas adotadas. E se a gente parar para pensar, e eu vou retomar isso daqui a pouquinho, na exposição do argumento do livro, o Brasil foi um país que teve dois ritmos ou políticas de reforma de 85 para cá. Pela maior parte desses 37 anos, o Brasil adotou um modelo de política fundamentalmente incremental de reforma, ou gradualista, se vocês preferirem. E, sobretudo, após a Operação Lava Jato, a gente adotou aquilo que a literatura sobre corrupção denomina um Big Bang ou um Big Push, vamos chamar assim, uma tentativa concentrada no espaço e no tempo de uma mudança drástica de equilíbrio da corrupção, com todas as implicações que isso enseja, e vem ensejando ainda para a história do Brasil. Então, o Brasil é um caso que, digamos, ele é interessante não apenas porque é um caso em si mesmo interessante, mas porque ele diz respeito a uma série de discussões que, às vezes, estão ausentes em boa parte da literatura sobre corrupção, incluindo esses temas que eu elenco aqui na tela. E, obviamente, se a gente parar para pensar, todas as administrações presidenciais, desde a redemocratização, todas, sem exceção, tiveram a sua parcela generosa de escândalos de corrupção em âmbito federal, que é o nosso foco do livro. Todas, então, todas as administrações presidenciais, e, infelizmente, eu tenho que qualquer administração que se siga atual vai ter e vai continuar tendo a sua parcela de escândalos de corrupção veiculada nos grandes veículos de comunicação, como é o caso de todas elas aqui, que se sucedem desde a década de 80, 90, 2000, 2010, mais recentemente, 2020. E, por trás dessa constância, dessa recorrência da corrupção no Brasil, a gente sugere que o Brasil é um exemplo de síndrome de corrupção daquilo que o Michael Johnston chama de cartel de elites. É um modelo no qual elites econômicas e políticas têm, vamos dizer assim, um pacto de proteção que é assegurado por meio de corrupção ou de transações corruptas. E, especificamente no caso brasileiro, a gente sugere que esse cartel de elites é fruto de uma combinação perigosa, expressão que a gente implica ou aplica, digamos assim, liberalmente, vamos chamar assim ao longo do livro, de três elementos. E, por um lado, é um arranjo institucional típico do presidencialismo de coalizão, mas, especificamente no contexto brasileiro, tem a natureza hiperfragmentada do sistema partidário e com partidos predominantemente office seeking, isso é, partidos que não são necessariamente enraizados na sociedade, que não têm um recorte ideológico claro e que fazem uma espécie de competição para ver quem ocupa o lugar ao centro, o lugar de aliado da coalizão de governo do momento, seja ela qual for. Por outro lado, a estrutura enorme, extraordinariamente complexa, opaca, confusa, para dizer uma expressão simples, do aparato desenvolvimentista do Estado brasileiro, que é muitas vezes muito difícil saber exatamente onde termina o setor público, onde começa o setor privado, com sociedades de economia mista, fundos de pensão de funcionários públicos com participação, e empresas privatizadas, mas que exercem concessão de serviço público e assim por diante. E juntando esses pedaços todos juntos, nós temos o nosso sistema de financiamento eleitoral extraordinariamente concentrado na porção que nós conseguimos ver, que é o, sobretudo, o chamado caixa 1, mas, sobretudo, muito opaco, ou fiscalizado, inclusive, pelo sistema de fiscalização, que é o Poder Judiciário Eleitoral, na forma e na figura das doações legais, aquilo que a gente tradicionalmente chama de caixa 2. Então, é dessa, da imbricação desses três elementos, ou é na imbricação desses três elementos, que a gente tradicionalmente vê esses escândalos de corrupção tão recorrentes que a gente mostrou nas capas das revistas e jornais no slide anterior. Não é para dizer que cada um desses elementos isoladamente explica a corrupção, mas quer dizer que essa é uma combinação que é perigosa justamente porque é uma combinação. É exatamente assim, se vocês pararem para pensar, com um pouco de atenção, que tem se processado a grande maioria dos escândalos desde a década de 80 no Brasil. E, paralelamente à recorrência desses arranjos, existe uma recorrência de quatro tipos de atores. Por um lado, as próprias autoridades eleitas, tanto no Poder Executivo como no Poder Legislativo, justamente, na maior parte das vezes, fazendo a junção entre ambos, parlamentares que ocupam destaque na coalizão, gerindo a coalizão e as indicações de apadrinhados ou da patronagem, se vocês preferirem, junto à burocracia, e não apenas os ministros, mas os vários cargos inferiores a eles, e não apenas nos ministérios, mas em todos esses outros órgãos do aparato desenvolvimentista do Estado, estabelece suas ligações com os empresários, e tudo isso junto tem, digamos assim, o sobrepreço das obras públicas, das isenções fiscais eventualmente negociadas nesses arranjos, são lavados por operadores financeiros que regressam para o Brasil na forma de financiamento eleitoral. Então, há recorrência, digamos, daqueles arranjos institucionais, a gente tem a recorrência desses atores. E aqui vai lembrar, talvez, um ponto, embora eu tenha figuras aqui na minha tela, o José Jamene, o Marcelo Odebrecht, a gente poderia substituir eles por várias e várias. Na realidade, a gente poderia colocar vários parlamentares, vários apadrinhados na burocracia, vários empresários, enfim, vários desses atores, que são, na realidade, os papéis deles, mais até dos atores, de certa forma, que se repetem ao longo do tempo, desde a década de 80 no Brasil. Então, essa é a natureza, digamos assim, do problema, por assim dizer, e da sua recorrência no Brasil. Mas um pouco do que a gente quer fazer no livro é mudar um pouco a tônica e falar menos, digamos assim, do problema e mais de como a gente tradicionalmente se pensa em resolvê-lo, que tem a ver com a ideia de accountability, com a ideia de, grosso modo, de prestação de esclarecimentos e possibilidade de sancionamento. Mas para não ficar com esse diagnóstico, com essa conceituação simples e tradicional de accountability, a gente desagregou ela em seis componentes, três dos quais são nucleares e três dos quais moderadores. Então, os três primeiros elementos, T, F e S, são transparência, fiscalização e sanção. Transparência entendida aqui não apenas como a disponibilização de informações de interesse público, mas a sua própria desagregação, inteligibilidade, de rastreabilidade e assim por diante. Fiscalização tem a ver com esse duo, vamos dizer assim, que são tanto os mecanismos de alarme de incêndio como as patrulhas de polícia. Isso é, os mecanismos rotineiros de monitoramento da administração pública, a patrulha de polícia, como os eventuais mecanismos que soam alarmes de incêndio no caso de pontos fora da curva ou indícios fortes de alguma irregularidade, que são os alarmes de incêndio, portanto. Idealmente, o sistema deve funcionar com os dois, embora, obviamente, ele, por vezes, tenha mais ênfase em um do que em outro. E, por fim, todo o rol de potenciais tipos de sanções que podem ser aplicados, desde sanções meramente reputacionais aos atores, sanções eleitorais, sanções de cunho político, demissão de ministro, por exemplo, impeachment de presidente, eventualmente, até sanções administrativas, civis, e, no limite, a sanção mais difícil, mais severa de todos, a sanção criminal. Então, a accountability, do ponto de vista estrito, são esses três elementos. Mas a gente sugere que eles são moderados por esses outros três, capacidade, engajamento e dominância. Capacidade é o elemento institucional, que tem a ver com a capacidade das instituições de controle, leis, recursos pessoais, orçamentários, humanos, instrumentos de atuação, expertise, conhecimento técnico, coordenação entre órgãos da burocracia, engajamento tem a ver com a própria saliência ou atenção dedicada ao tema por setores da sociedade civil, incluindo veículos de comunicação, mas também organizações de interesse público, e dominância, que é o último elemento da equação e o único elemento da equação que tem um impacto negativo sobre a accountability, diz respeito à concentração ou aos graus de concentração de poder político e de influência econômica. É por meio desse modelo, dessa equação, a gente chama de modelo heurístico, que a gente faz, digamos, a avaliação da accountability no Brasil ao longo desses últimos 36, 37 anos de história. E essa tabela que consta no livro, ela condensa muitas das informações que estão muitíssimo mais detalhadas em alguns capítulos do livro, em pelo menos três capítulos do livro. E eu não vou discorrer sobre a tabela aqui, ela tem informação demais, eu quero chamar a atenção apenas para aquilo que está em vermelho na tabela. Então a gente passou por um período da década de 80 até a década de 2010, foi um longevo período de incrementalismo, de reformas que envolveram alguns passos para frente, alguns passos para trás e seguramente muitos passos para os lados, mas que ao longo do tempo produziram ganhos, ganhos marginais, mas ganhos constantes ao longo do tempo. E após, ou pelo menos com o advento da Operação Lava Jato, é como se a gente tivesse alterado o ritmo da reforma e a política da reforma de uma abordagem gradualista para uma abordagem drástica, vamos chamar assim, essa expressão que vem da literatura internacional, o Big Push ou o Big Bang de reforma anticorrupção, se inicia a cooperação Lava Jato e que em pouco tempo passa a sofrer uma reação, um backlash do sistema político significativo. Talvez não tenha acabado ainda, vale dizer isso. Então, a gente tem, na realidade, dois momentos, por assim dizer, um grande momento de incrementalismo e um momento relativamente recente de Big Push ou Big Bang e a sua reação. E é um pouco esses dois momentos ou três momentos, incluído a reação, que eu quero, digamos, delinear aqui na apresentação. Então, essa abordagem incremental que durou quase 30 anos, ela teve lá os seus pontos altos. eu diria que os pontos altos foram sobretudo dois, transparência e capacidade institucional. A gente teve muitos ganhos de transparência que não foram apenas relacionados, embora também sejam, obviamente, a coisas como lei de acesso à informação, lei de transparência, mas foram muito anteriores, na realidade, ancorados na própria estabilização macroeconômica e numa reforma do aparelho do Estado, que, digamos assim, permitiram melhor verificação do próprio preço das coisas no âmbito da administração pública. Isso teve a ver também com reformas que tinham ancoragem fiscal, mas que ensejavam ganhos de transparência como lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Por outro lado, a própria capacidade teve muitos ganhos. Várias instituições foram criadas de novo, vamos dizer assim, ou inteiramente criadas ex novo durante esse período. COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, CGU, AGU, inclusive. Outras foram reformadas dramaticamente ou seja logo após 88, como Ministério Público, outras mais tardiamente, como Polícia Federal, outras mais incrementalmente, como o Tribunal de Contas da União, mas todas ganharam muito em capacidade. Isso não significa dizer que transparência e capacidade sejam perfeitas no Brasil, significa apenas dizer que comparativamente aos seis outros elementos, aos quatro outros elementos de equação, foram os elementos que mais ganhos apresentaram ao longo desse período. No meio do caminho a gente encontra fiscalização e engajamento, que tiveram um crescimento moderado, mais tardio, sobretudo no caso da fiscalização, e um engajamento mais contextual, mais episódico, vamos chamar assim. A gente teve ganhos, sobretudo no primeiro momento, por meio de mecanismos de alarme de incêndio, mecanismos mais episódicos, de fiscalização e investigação, sobretudo, das práticas corruptas, que apenas mais tardiamente foram cedendo a outros mecanismos mais juturnos, e o engajamento apresenta oscilação ao longo desse tempo. Horas o tema ganha destaque, horas ele reflui. E como principais gargalos, a gente coloca o sistema de sancionamento, a gente coloca aqui especialmente criminal, talvez nem precisasse colocar ele, porque mesmo o sistema de sancionamento eleitoral tem muitas, digamos assim, muitos gargalos ele próprio, o político assim por diante, o administrativo talvez mais ainda, e isso tudo, digamos, com pano de fundo de um grande gargalo relacionado à dominância. E é uma predominância, vamos chamar assim, de um conjunto de atores eleitos que ocupa cargos em quaisquer governos, sejam quais forem os governos. E essa reduzida dominância daquilo que hoje no noticiário a gente chama de centrão, mas que o Marcos Nobre chamava alguns anos atrás de MDBismo, tem sido, ou PMDBismo, acho que era na época, talvez a principal característica da política no Brasil. Embora haja alternância na presidência da república, outros cargos e, sobretudo, a composição da coalizão de governo não chega necessariamente a mudar de um governo para outro e não chegou a necessariamente mudar tão dramaticamente de um governo para outro ao longo desse período tão longevo da história política brasileira. Então, em paralelo a essas mudanças de cunho quantitativas, a gente chama atenção para duas mudanças qualitativas que ocorreram ao longo desse longo período. Primeiro, a gente gradativamente foi deixando de lado o modelo de enfrentamento à corrupção com ênfase em mecanismos de investigação de alarme de incêndio epitomizados na figura das comissões parlamentares de inquérito, das famosas CPIs. se por um lado elas tiveram muito destaque na década de 80, década de 90, elas gradativamente foram perdendo tração ao longo da década de 2000 e 2010 e foram dando vazão a um sistema que cada vez mais era literalmente um sistema de controle da corrupção por meio de patrulhas de polícia, caso a Polícia Federal talvez sendo guindada à instituição mais visível desse processo, mas cujo trabalho era ancorado, obviamente, para o crescimento de capacidades no Judiciário Federal, no Ministério Público Federal, no próprio COAF, Receita Federal e uma série de outros órgãos. Então a gente passou, o sistema passou a ser cada vez menos parlamentar, por assim dizer, episódico, cada vez mais realizado pelo próprio sistema de justiça. E essa é uma mudança de cunho qualitativo que às vezes a gente passa um pouco despercebido na literatura. E uma segunda mudança de cunho qualitativo é que a gente mudou de um sistema que era, ou transicionou talvez, de um sistema que era de enfrentamento frontal à corrupção para um sistema que, na realidade, passou a apreender a corrupção por meio do combate à lavagem de dinheiro. E o combate à lavagem de dinheiro, de certa forma, toma a dianteira do processo por meio da ideia de asfixia financeira das organizações criminosas, algo que é entendido a partir da lei de lavagem de dinheiro, dos órgãos especializados, vários, e deixa de ser um enfrentamento direto à corrupção e passa a ser, digamos assim, o combate aos frutos da corrupção, no caso, a lavagem de capitais. Então, em paralelo àquelas mudanças de cunho quantitativo, essas duas mudanças de cunho qualitativo. E tudo isso culmina, obviamente, no Big Push, na tentativa de mudança dramática, na mudança de ritmo da reforma, que foi a Operação Lava Jato, eu já falo no passado, ocasionada, obviamente, por toda essa onda de reformas que antecedeu ela ao longo de três décadas antes dela, mas que contextualmente permitiu o seu florescimento em 2014, 2015, sobretudo, por uma série de elementos contextuais que às vezes escapam à literatura. Então, parte da explicação da Lava Jato na literatura tem a ver justamente com aquilo que a gente estava falando antes, com todos esses ganhos incrementais. E, de fato, eles todos foram condições necessárias, porém, em alguma medida isoladamente insuficientes para explicar por que 2014, 2015, por que Curitiba. e parte tem a ver com a explicação sobre o período a respeito de um decréscimo significativo na dominância do sistema político que entrou em modo de paralisia decisória, sobretudo, em 2015, com um enfrentamento aberto, direto, entre o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados, que praticamente impediu que qualquer coisa de monta fosse aprovada no Brasil, quanto mais qualquer controle sobre as instituições e o sistema de justiça fosse considerado crível do ponto de vista tanto dos atores políticos como judiciais. Então, essa dominância tem uma parte, esse decréscimo da dominância é uma parte da explicação que às vezes escapa, vamos dizer assim, a literatura e ele ocorre em paralelo a um aumento extraordinário do engajamento em relação à corrupção propriamente dita, que vinha já desde as manifestações de 2013, e que se avoluma ao longo das eleições de 2014 e, digamos, gera, culmina nesse processo de paralisia decisória e de amplo engajamento ao longo de 2015. Isso tudo gerou uma espécie de janela de oportunidades para que os órgãos dentro do sistema de justiça, o Ministério Público Federal em particular, mas também o Judiciário, Polícia Federal, tivessem ainda maiores ganhos de capacidade que, por sua vez, pudessem utilizar esse espaço aberto, esse terreno aberto pelo contexto para poder trafegar praticamente sem oposição. E esse, acho que, é um ponto muito central da história. Ao longo de 2015, a gente teve a liderança política propriamente muito dividida, mas ocupando, por assim dizer, esse vazio de poder, que não existe na realidade, ocupando ele, apareceu a Operação Lava Jato. E, vejam, é um big push judicial, então, ele não é simplesmente qualquer tipo de big push, não é um big push do tipo pacote de reformas capitaneado pelo Executivo, não é um big push que cria uma grande e poderosa agência de corrupção, é um big push iniciado a partir do sistema, de atores dentro de instituições do sistema de justiça. ele é um big push judicial criminal, se você preferir, não apenas político ou não político. Na realidade, em grande parte, ele é contra políticos. O Matthew e o Sérgio, Simone, a Ida Úrgis e outros coautores e a Luísa e eu, temos um paper outro no qual a gente faz uma análise quantitativa dos resultados da Lava Jato e, entre outras coisas, a gente mostra que as sentenças da Lava Jato foram muito pesadamente dirigidas contra políticos, mantidas as demais variáveis, tipos de crime, prova, constantes. É o único tipo de réu que teve taxa de condenação de 100% e apenas, em média, quatro anos maiores do que os outros tipos de réus mantidas essas demais coisas constantes. E, obviamente, para prosperar, a Operação Lava Jato não se valeu apenas de uma estratégia jurídica, mas de uma estratégia que combinava elementos de ampla visibilidade midiática com um processo, digamos assim, de subir na cadeia alimentar do sistema da corrupção, quase sempre em direção a um pretenso topo político dessa cadeia alimentar, por meio de uma série de colaborações premiadas que se iniciam com os operadores financeiros, deles chegam aos apadrinhados na burocracia, por sua vez, chegam a eles aos empresários e aos atores não eleitos para chegar finalmente nos atores eleitos. E vejam, foram mais de 200 colaborações premiadas assinadas em um período de quatro anos, mais de uma por semana. É quase um castelo de cartas de colaborações premiadas que foi produzido pela Operação Lava Jato, tendo muito em vista não apenas os resultados jurídicos, mas a estratégia de mobilização e engajamento da população, que inclusive permitiu aos atores da Operação sonharem e pensarem em grande, pensar em reforma legislativa, pensar em coisas como as 10 medidas para a corrupção. E a pergunta que fica é se isso funciona. Então, o Brasil não foi o único país do mundo que tentou fazer isso, no qual houve alguma tentativa semelhante, no qual houve um big push de natureza judicial. O caso da Operação Mãos Limpas na Itália é um famoso exemplo citado em paralelo ao exemplo da Lava Jato. Tem uma série de investigações na França que também são semelhantes ao longo da década de 90. Tem o caso da Indonésia, um tribunal especializado junto com uma agência anticorrupção que tem poderes de persecução penal também tem uma história semelhante ao longo da década de 2000, 2010, inclusive outros, possivelmente, o caso da Romênia ainda desenrolando agora. E a resposta, sim, a primeira pergunta, funciona? Reduz corrupção? A resposta é aparentemente não. Os níveis de corrupção parecem mudar por um momento ou existe um vislumbre de melhora seguido de uma piora bastante acentuada na realidade depois. E parte disso tem a ver com o ponto de origem da tentativa de reforma que são os atores dentro do sistema de justiça. Os atores dentro do sistema de justiça, qualquer pessoa que já leu um pouco sobre judicial politics sabe que o judiciário é o poder menos perigoso, que é o mais dependente dos poderes e, portanto, o mais sujeito, o mais vulnerável a ataque dos outros dois poderes. Então, o resultado, na realidade, é que tentativas de purga do sistema político a partir do sistema de justiça e, mais ainda, do sistema de justiça criminal, geralmente elas renovam apenas parcialmente a composição da elite política, mas não chegam a alterar exatamente os índices incentivos subjacentes por meio dos quais funciona o sistema político. E, para completar, eles geram uma espécie de ameaça existencial à elite política, que, então, reage. E foi exatamente essa história do Brasil. Então, existe uma reação que se inicia, sobretudo, com o impeachment. O impeachment, um dos grandes motivadores do impeachment é a própria Operação Lava Jato e, no caso, o controle sobre a Operação Lava Jato, nas palavras famosas do senador Romero Juca, e, paralelamente, há uma discussão sobre tentar desmobilizar o público e tentar fazer com que a agenda migrasse para outros temas, epitomizada, talvez, aqui pela fala do, então, presidente Michel Temer, logo que foi empossado presidente interino. E, vejam, a história todo mundo conhece um pouco, ou muito, e a história da Lava Jato é um pouco uma história que se repete em vários outros lugares, que, por conta justamente dessa estratégia expansiva dos atores judiciais, eles produzem uma série de danos sobre si mesmos e eles passam a ser, então, acusados de combater um tipo de abuso, corrupção, com outras formas de abuso, abuso ao devido processo legal, por exemplo. Isso gera, num primeiro momento, uma grande controvérsia na comunidade jurídica e, gradativamente, isso migra para os tribunais superiores. Então, permite um realinhamento do Supremo, é uma coisa que vem ocorrendo desde 2018, em junho de 2018, se não me engano, meados de 2018, que existe a proibição da condição coercitiva e algo que se aprofunda ao longo de 2019, 2020 e desde então. Juntamente ou paralelamente a isso, existe um esvair-se, por assim dizer, das capacidades institucionais. Uma série de reformas vão sendo feitas que vão, desde desmobilizando as diferentes organizações que vinham gerando a operação Lava Jato até a reversão das próprias sanções que a Lava Jato produziu. E vejam, e esse talvez seja um dos pontos que eu acho que a gente tenta enfatizar mais claramente no livro e que talvez não seja tão claro na literatura sobre outros casos de Big Push Judicial, é que o desfazer da Lava Jato não é simplesmente um desfazer da Lava Jato. ele é um desfazer da Lava Jato e uma reconfiguração total ou quase total pelo menos de todo o sistema de accountability do Brasil. Então vejam, existe uma reversão de ganhos não apenas do Big Push representado pela Lava Jato, mas uma reversão de ganhos muito anteriores na realidade. Um exemplo talvez mais claro disso, embora existam vários outros, tem a ver com, por exemplo, o Leo pode conversar sobre isso com a gente depois, a extinção do modelo de força-tarefa, que era um modelo que havia sido aprendido, ou que se havia aprendido a funcionar por décadas no Brasil e que foi em parte abolido. Outro exemplo é a própria lei de improbidade administrativa, fatiada em 2021, depois de ter sido, quase 30 anos depois de ter sido aprovada. Então tem reversão de vários ganhos que não tem apenas a ver com a Operação Lava Jato. Na realidade, a reação, o backlash feche ao grande empuxo de reforma por meio do sistema judicial, gera uma espécie de nova janela de oportunidades por meio das quais os atores passam a reformar o sistema de controle da corrupção como um todo. Então aqui a gente aplica a equação de duas formas. A gente fez um, não é nenhum modelo aqui, não tem nenhum ponto ideal aqui de estimação, na realidade, a gente fez um cálculo relativamente simples, a gente atribuiu uma pontuação de 1 a 4 quando um componente da fórmula é muito fraco e ele é 4 quando ele é forte com a graduação intermediária e o gráfico da esquerda apresenta a soma desses componentes e o gráfico da direita apresenta o produto desses componentes que é como a gente realmente acredita que a fórmula funciona, como uma multiplicação. E se vocês conseguem perceber o momento atual desses nossos cinco períodos, ele é um momento que na realidade nos coloque em algum momento não apenas antes da Lava Jato ou imediatamente antes da Lava Jato mas na realidade vários anos antes. Na realidade é um pouco essa história. A reversão dos ganhos não é apenas a reversão dos ganhos momentâneos da Lava Jato mas uma reversão muito maior na realidade que tem a ver com instituições que muitas vezes sequer foram diretamente atuantes no ano da Operação Lava Jato. um exemplo que a gente cita no livro mas não chega a tratar com tanta profundidade quanto os dados que na realidade a gente produziu a respeito deles tem a ver com um programa do TCU chamado Fiscobras um programa de fiscalização de obras que teve um decréscimo extraordinário digamos assim de atuação ao longo da década de 2010 comparado às décadas anteriores. Então digamos dessa história toda o que a gente extrai? A primeira é um pouco sobre justamente a política de reforma e as suas consequências do ponto de vista político Então Big Bangs vamos chamar assim eles geram Big Reactions então porque eles são frontais porque eles são grandiosos ou grandiloquentes a respeito de seus objetivos eles geram reações igualmente frontais e grandiloquentes eles geram então enfrentamento na mesma moeda e na mesma intensidade e isso é especialmente verdadeiro no caso de um Big Bang judicial ou de natureza judicial no qual a reação vamos dizer assim advinda da real política é proporcional à ameaça existencial que a reforma produz isso tem um pouco então o nosso digamos a nossa leitura é que o incrementalismo foi ou acabou sendo na realidade ao longo da maior parte do tempo ele ensejou ganhos mais estáveis mais duradouros que embora eles nem sempre andaram inexoravelmente em direção a uma melhoria positiva no agregado eles produziram isso embora em um equilíbrio ainda intermediário no Brasil ainda não obviamente plenamente realizado ao longo da década de 2010 diferentemente do que a curta tentativa de Big Push produziu no Brasil que ensejou uma reação enorme e uma reação que teve efeitos deletérios não apenas para o sistema político ou perdão para os atores responsáveis pelo Big Push mas para o sistema de controle como um todo e aqui vem um pouco também dentro da ideia de que um país de dimensões continentais como o Brasil uma democracia que opera por meio do conflito de vontades e fragmentação de vontades mais do que em torno da unificação de uma vontade política que produz reforma a ideia de incrementalismo ela se alinha a esse nosso modelo de accountability como um processo que pode ser desagregado decomposto em diferentes componentes que por sua vez decompõe o problema da ação coletiva em problemas menores ao invés de a gente pensar em um grande problema da corrupção no Brasil toda a corrupção que envolve os três poderes da república nos três níveis da federação a gente pode pensar na realidade em problemas menores então regimes de contratação da administração pública sanções administrativas aplicadas a empresas reincidentes e tantas outras coisas que permitem então que a ação coletiva exista no âmbito dessas pequenas reformas que juntas elas podem produzir uma reforma não apenas mais duradoura mas com consequências mais positivas do ponto de vista da redução no longo prazo da corrupção e isso a gente retorna um pouco ao elemento inicial não adianta a gente discutir apenas o teor das diferentes políticas públicas que são adotadas que foi muito do que a literatura sobre corrupção produziu ao longo da década de 90 e 2000 uma espécie de receituário global de corrupção a gente tem que falar também sobre como viabilizar que diferentes reformas sejam sejam adotadas com as adaptações devidas obviamente nos diferentes contextos mas com viabilidade e sustentação política ao longo do tempo então isso é meio inevitável a gente falar é óbvio de certa forma também a gente falar e a nossa sensação é que dados os desafios de um país como o Brasil uma abordagem do Big Push vai gerar um pouco o que ela produziu no caso da Operação Lava Jato que é uma melhoria momentânea ilusória talvez no curto prazo e que degringola por assim dizer em uma série de reações que esvaziam não apenas a tentativa de reforma mais drástica mas também as reformas anteriores de cunho mais gradualista eu vou parar por aqui muito obrigado mais uma vez e agora obviamente estamos abertos a perguntas muito obrigado Luciano pela apresentação foi muito bom ouvir a sua explanação sobre o livro sobre o desenvolvimento da pesquisa de vocês eu vou passar agora para a Lígia para fazer uns comentários e no chat quem estiver nos acompanhando pode também deixar suas perguntas que após os comentários a gente vai abrir então para o debate para o professor Luciano e para o professor Mephel então Lígia está com a palavra obrigada Léo obrigada Luciano eu queria em primeiro lugar boa noite a todos eu queria agradecer esse momento aqui é uma grande honra estar aqui escutando vocês ter tido a honra de ler o livro e assim como eu fico muito feliz de poder de alguma forma ter promovido algum tipo de incentivo para a gênese desse projeto que já é e vai ser cada vez mais um grande sucesso ele é uma contribuição extremamente importante de uma série de trabalhos também que vem sendo feitos e acho que vão ajudar em médio e longo prazo a gente compreender melhor o atropelamento que que o Brasil sofreu e que ainda precisa vir cada vez mais à tona e acho que o fato do livro estar publicado em inglês tem esse papel também de uma publicização para além das fronteiras nacionais que a gente tem visto que tem sido tão importante dada a tragédia que a gente está vivendo então eu não fiz perguntas eu fiz uma série enquanto lia fazendo uma série de comentários fiz uma lista de contribuições e algumas coisas que eu queria trazer aqui para discutir com vocês e que talvez contribuam também para as perguntas da plateia depois então em primeiro lugar eu queria tecer uma série de contribuições que eu acho que a obra traz em primeiro lugar para demonstrar a constância da corrupção dos escândalos mesmo nos nossos períodos de melhores índices democráticos acho que outro ganho da obra é trazer fica evidente essa sequência de escândalos com uma recorrência do script que envolve executivos legislativos orçamentos grandes empresas públicas e privadas acho que o quadro as fotos ali elucidam e acho que tem uma característica na obra também contribui o fato dela estar publicada e também em inglês que é conseguir o livro é grande claro mas consegue passar por todos esses eventos que a gente vai lendo e vai pensando nossa meu Deus e aconteceu isso e aconteceu mais isso isso aqui eu tinha me esquecido então os anões orçamento o caso pecefarias o mensalão os sanguessugas até chegar na lava jato então acho que o Luciano fez uma apresentação muito técnica mas eu acho que o livro ele transcende muito a técnica ele transcende muito o modelo teórico o modelo analítico proposto porque ele vai realmente demonstrando esse percurso incremental a gente consegue enxergar o incrementalismo ali o incrementalismo nos escândalos o incrementalismo no script da corrupção e o incrementalismo também de uma estrutura institucional que vai tentando correr atrás dessa dessa desses eventos todos então o livro vai chegar ao seu foco prioritário que me parece que por mais que o livro se proponha a fazer essa análise de 85 até aqui a lava jato é o ponto ápice e ela é resultante então dessa série de aprendizados que antecedem a operação e que eu acho que também estão muito descritas de forma muito aprofundada o caso Banestado o caso Mensalão que vão sendo analisados também de modo a descrever os incentivos públicos à corrupção as suas características comuns as redes de cooperação o alto escalão do setor privado das burocracias e os operadores externos que eu acho que o livro também mostra muito como antes da lava jato operava o sistema de justiça que costumava chegar só a esses operadores externos e acho que a lava jato tem uma característica que é chegar ao alto escalão da política chegar ao alto escalão do empresariado mas com os problemas que mais para frente no livro vocês mesmos vão vão apontar então se essa se antes da lava jato essa estrutura punitiva chegava só as franjas dos esquemas depois da lava jato a gente consegue enxergar que o sistema de justiça ele é muito reticente e especialmente os tribunais superiores tendiam a atuar de uma maneira a proteger essas elites eu acho que outra contribuição é justamente mostrar como se dão essas relações entre a justiça local a justiça especializada local os tribunais intermediários talvez menos mas os tribunais superiores muito e a trajetória do Supremo Tribunal Criminal também ao longo do tempo e o quanto uma certa passividade do STF em relação às posturas da justiça local também contribuiu para que os abusos da operação tivessem levado muito tempo a virar tona e me parece que sem a Vasa Jato provavelmente a gente não teria tido o desfecho que teve acho também uma outra contribuição é conseguir mostrar o padrão das mudanças mostrar então os ganhos incrementais e o Big Push mostrar como essas duas diferentes estratégias tiveram consequências distintas uma mudança abrupta seguida de uma queda abrupta que me parece que fica como questão ainda é saber o quanto as mudanças incrementais estão sendo realmente desmontadas eu acho que a gente vem conversando eu e o Léo por conta do nosso projeto e às vezes a gente fica com a questão de o que é Lava Jato e o que é a estrutura anticorrupção em que medida o fim da Lava Jato é a decretação do fim de toda a estrutura então isso é algo que tem nos angustiado de alguma forma e eu acho que parte do livro ajuda a compreender que tem sim um desmonte mas o fim da Lava Jato é maior e acho que essa é uma pergunta esse é um elemento que eu queria que eu queria que vocês abordassem e a gente pudesse discutir mais acho que o Luciano começou falando disso que foi algo que eu apontei também o quanto é importante diferenciar esforços anticorrupção numa nação até então democrática pelo menos até aquele momento em oposição a esforços mais rápidos em países autoritários ou em países não federativos ou em países menores e acho que também é ponto alto mostrar muito amparado na literatura comparada que essas experiências do tipo Lava Jato elas são rápidas elas são pouco duradouras e elas jogam o bebê com a água do banho elas fragilizam o sistema político e os atores corruptos da política tendem a retornar então esses seriam assim essas seriam as contribuições que eu acho que são evidentes na obra e que fazem da obra uma obra fundamental para todo mundo que vai querer compreender o que aconteceu no Brasil de 85 para cá mas o que aconteceu no Brasil da Lava Jato para cá depois eu tenho algumas questões assim que me chamam atenção e que eu queria talvez mais elementos que talvez eu não tenha ficado tão bem convencida eu acho que a parte da combinação arriscada eu cheguei a fazer outro cardílio de que a combinação era arriscada também do ponto de vista analítico então vocês estão trazendo todos esses elementos e estão dizendo que vocês estão sendo extremamente cautelosos em alertar quanto a dificuldade em estabelecer tais fatores em termos de causa e efeito mas que uma leitura ao longo da obra reforçaria a importância dessa combinação então aí eu senti falta de contrapor o estado desenvolvimentista brasileiro a outros modelos não desenvolvimentistas mas outros modelos de intervenção do estado na economia na linha do Rajun Chang para pensar em que medida essa combinação de estado com intervenção na economia produzindo um crony capitalismo ela é sui generis ou em que medida ela é recorrente não só em países que passaram por incentivos estatais ao desenvolvimento mas também por países de democracia liberal mais consolidada então o elemento do desenvolvimentismo é um elemento que eu fico me perguntando se colocado ou retirado ele é um elemento obrigatório aí nessa nessa combinação depois eu fiquei muito o dia de hoje é um dia eu acho que marcante na história recente brasileira porque me parece que tudo que o livro está destacando do ponto de vista do desmonte do ponto de vista dos resultados trágicos de ter um governo como o que a gente tem atualmente no poder o dia em que esse bate-cabeças entre o Itamaraty e a Polícia Federal em relação ao desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista mostra o quanto os imbricamentos entre corrupção crime organizado violação de direitos isso chegou a um patamar talvez até então não visto quando vocês dizem esse é um livro que está focado na experiência federal eu acho que nesse momento a experiência federal ela está totalmente capilarizada num movimento que é tanto top down quanto bottom up então quando eu comecei a ler o livro e hoje eu me lembrei muito disso quando vocês dizem que há um padrão moderado da petty corruption em oposição a um padrão extremamente elevado da grand corruption e aí eu fiquei me perguntando dada essa rede de imbricamentos entre as elites políticas as elites econômicas grupos criminosos facções criminosas o quanto seria um pouco complicado se pautar só por parâmetros de opinião de pesquisas de opinião para dar conta dessa ideia de que a corrupção estaria mais centralizada nos grandes grupos do que disseminada porque me parece que a gente chegou a um patamar de relacionamento que extrapola é que para que a grand corruption exista as estruturas capilarizadas precisam também existir não sei se foi muito clara na pergunta mas é muito mais uma angústia do que é algo que o livro faz pensar muito embora ele não esteja propriamente pensando isso eu acho que o modelo do do approach da accountability é muito interessante é um framework muito interessante que vai permitir continuar essa análise eu acho que o quadro apresentado ele é ouro puro eu acho que também chamar atenção para o paradoxo dos governos especialmente dos governos muito implicados na operação terem sido os governos mais envolvidos com a própria agenda anticorrupção é fundamental, acho que vocês ajudam o livro ajuda a entender como é que isso se deu e acho que sem dúvida a capacidade de descrever toda a operação os principais atores as diferentes fases, os eventos mas principalmente essas condições de possibilidade para que essa operação emergisse naquele momento, naquele lugar dependente muito dessa estratégia política a meu ver, camuflada de uma estratégia jurídica e de apoio da sociedade civil é central eu tenho que comentar sobre uma impressão que me ficou eu fui lendo o livro fui pensando e quando o Luciano comenta que o livro teve a gênese lá aquilo foi 2019 eu fico pensando o quanto o livro foi sendo escrito ao mesmo tempo em que as coisas iam aparecendo então eu acho que tem um certo uma certa desconexão tem uma certa a introdução tem um pouco de apologia a operação e o fim do livro é extremamente crítico então às vezes me dá um pouco essa impressão de que talvez tivesse que voltar um pouco na introdução e contemporizar um pouco mais então acho que a obra foi escrita e foi enquanto era atravessada pela realidade e a descrença na operação emergiu também e aí eu fiquei eu estranhei as epígrafes ainda do Dallagnol e do Moro lá no capítulo 6 pensei acho que isso já não precisava estar aqui acho que eles podiam ter ter caído fora e aí eu acho que as razões exógenas e endógenas para a reversão da operação são extremamente importantes para a gente entender esse arco que vocês chamam de fases de surpresa de resposta passando pelo pelo estrangulamento dos esforços e e bom acho que do ponto de vista do aprendizado fica muita coisa fica especialmente a certeza de que é preciso olhar para a atuação do sistema de justiça criminal que só apareceu quando elites passaram a ser né res porque até então a atuação do sistema de justiça criminal ela é dessa forma né ela é extremamente não garantista então acho que também trazer à tona o quanto funcionava e como funcionava a acusação junto com o juiz isso também dá elementos né para a gente repensar o sistema de justiça como um todo como um todo para além do sistema de justiça federal para além da justiça especializada para além do MPF né acho que resta agora saber né como já falei antes né em que medida a Lava Jato ela decreta o fim de toda a política anticorrupção né e olhar mais a fundo para as estratégias de desmantelamento né a gente está num projeto sobre desmantelamento em diferentes setores de políticas sociais e é muito interessante que o gráfico que vocês apresentam no livro né ele parece servir para toda e qualquer análise desse desse governo né então a gente tem desmonte em todas as áreas né eu acho que resta saber o que vai ser possível reverter daqui para frente então é isso muito obrigada de novo foi um prazer ler um prazer estar aqui com vocês e aprender muito Obrigado Ligia dos comentários nós recebemos algumas perguntas aqui acho que vamos fazer um bloco a partir dos comentários mais três perguntas e depois a gente vai gerenciando o tempo o que vocês acham Néfi ou Luciano está ok? Não sei a Ligia levantou tanta coisa que talvez se eu pudesse começar a abordar e depois eu vejo que tem três perguntas grandes também ali no chat então você que manda Léo mas se eu puder vamos fazer sim então né então primeiro os comentários da Ligia e depois a gente abre para as perguntas e eu não tenho certeza que eu vou conseguir responder a tudo que a Ligia falou são provocações muito interessantes que fazem parte de um longo debate que eu tenho tido prazer de ter com a Ligia desde pelo menos a Brasa em 2016 se não me engano faz muito tempo já então um diálogo muito generoso da parte da Ligia e agradeço muito a leitura atenta e também um convite para estar aqui entre vocês como o Luciano bem falou a gênese do livro foi com vocês então realmente é muito bom estar de volta para compartilhar a nossa cria acho que tudo que você falou como como deixa de ser costume é dói né os seus comentários dói no sentido que eu vejo que você tem razão e todo todo o livro especialmente um livro escrito talvez em cima dos eventos tem tem essa essa dificuldade né acho que foi o Hegel que falava da da como chama o Owl of Minerva Luciano por favor traduz traduza mas que basicamente a gente só entende quando o pôr do sol já está chegando ou seja os eventos corriqueiros a gente só entende perdão a conjuntura a gente só entende depois de ter passado um bom tempo quando talvez não seja tão útil entender a conjuntura mais né e por isso acho que a gente enfatizou um pouco a abordagem heurística de accountability que me parece que ainda pode ser útil para avaliar futuros governos e para pensar a questão da corrupção de maneira mais ampla e mas eu entendo perfeitamente a sua inquietude Lígia em relação a o papel da política nisso tudo dificulta muito a análise sóbria especialmente porque inevitavelmente ninguém ficará feliz com a nossa análise nem representantes do governo Bolsonaro nem representantes do governo PT nem procuradores da Lava Jato e eu acho que lamentavelmente é o que é mas a gente tentou ficar um pouco acima da política ou seja tentar mostrar o quanto não é um problema de um determinado partido político mas dos incentivos presentes no sistema e aí eu vou para a sua primeira pergunta sobre a combinação perigosa de de um modelo desenvolvimentista com um sistema de financiamento de campanha e com presencialismo de coalizão de fato talvez a gente pudesse ter comparado isso com outros sistemas que não tinha ou seja presencialismo de coalizão em outros países que não tivessem o mesmo modelo econômico e de fato isso já está um pouco presente no livro do Tim Power com o Nick Gisman e o Chase T onde eles analisam o presencialismo de coalizão em perspectiva comparada e eles descobrem que o nível de favoritismo de o que eles chamam de favores informais é muito mais alto no Brasil do que em outras experiências de presencialismo de coalizão mas eles não vão aquele passo além que você está pedindo que é um pouco tentar avaliar o sistema econômico e como o sistema econômico qual seria o contrafactual de um sistema digamos neoliberal com presencialismo de coalizão com e é de fato a gente não teve a abrangência para cobrir tudo mas é uma bela pergunta eu só recorro um pouco na nossa defesa a ideia do Michael Johnston de síndromes né e eu sei que você disse que bom essas medidas são baseadas em pesquisas de opinião de fato esse é um problema né mas eu acho que a síndrome em si só eu sou agnóstico sobre qual a síndrome presente ou seja o problema do Brasil ele vem dessa combinação perigosa se tivesse outro sistema econômico talvez fosse outro outra síndrome presente né mas a gente pela nossa avaliação essa síndrome que precisa ser entendida para entender o caso brasileiro agora a sua colocação a segunda colocação sobre os embricamentos entre crime organizado elites e se eu entendi bem também pensando não apenas o nível federal mas também o nível subnacional diante dos fatos presentes na Amazônia hoje eu acho que é uma é uma questão de escopo importante e concordo 100% contigo que na verdade precisamos ir além do federal e começar a procurar informações a nível subnacional o Léo vai poder fazer isso especialmente depois de ter passado um tempo com o Ingram lá em Albany mas o fato é você tem toda a razão a Fiona Colley no livro que a gente escreveu eu escrevi com o tema uma década atrás ela usou uma palavra que eu não sabia nem inglês mas eu vou nem nem saberia definir muito bem em português mas ela usou a palavra risômica que a corrupção se espalha de forma risômica e é que nem um cogumelo um cogumelo cresce são raízes mas não são apenas raízes são raízes que se espalham e que conseguem brotar novos cogumelos né e ela usou esse termo pensando federalismo e acho que a sua pergunta vai muito de encontro com essa colocação da Fiona porque me parece que quando a gente olha por exemplo para o presidencialismo de coalizão no Brasil muitas vezes a gente só foca no nível federal mas aqueles deputados federais não se elegem sem uma rede de conexões subnacionais que parte do município e sobe pelo estado e chega no congresso e depois se espalha pelo congresso também então é uma relação de redes muito confusa muito difícil né é bom e eu acho que a última questão que eu vou abordar aqui das muitas que você levantou é a questão do funcionamento do sistema de justiça criminal e aqui eu acho que se a gente tivesse que escrever hoje correndo atrás de tudo que passou só no último ano desde que a gente parou de escrever já seria outro livro porque o judiciário está todo dia tentando se reinventar tendo que se reinventar diante dos desafios que vem do governo Bolsonaro e em outro trabalho eu e o Luciano até escrevemos um pouco sobre a o trade-off né que existe entre o constitucionalismo e a luta contra a corrupção no STF e de certa maneira nos parece que o STF teve que tomar uma atitude que abandonou anticorrupção para preservar o lado constitucionalista da sua atuação mas esse é um trade-off bem pernicioso a longo prazo e eu acho que a relação do STF com seu papel criminalista é uma um papel que não foi muito bem conciliado com o performance o desempenho do STF e é um lugar onde me parece que o STF tem um impacto muito significativo na condução da política no Brasil então um dos dados que está no livro que o Luciano não teve espaço e tempo para descrever hoje é um dado de uma pesquisa que a gente fez onde a gente olhou quantos políticos federais de dois mil se não me engano até dois mil dezesseis dezessete por aí são mais ou menos mil e quinhentos políticos que estiveram no poder neste período vinte e oito por cento indiciados ou investigados por crimes sendo corrupção um dos crimes e o STF julgou nesse período uma parcela ínfima desses mais ou menos quatrocentos e cinquenta políticos então eu acho que é um papel que ainda precisa ser melhorada ou eventualmente até repensada dentro da discussão sobre qual é o judiciário que o Brasil quer em particular qual o judiciário criminal que o Brasil quer bom eu sei que não abordei todas suas provocações muito muito instigantes mas espero que pelo menos tenha dado um passo para frente como o Luciano usou a palavra degringolar chegou o gringo para degringolar aqui obrigada foi ótimo e também né quero fazer dizer que ler uma obra dessas né eu tinha que achar também várias coisas para debater com vocês né e acho que são angústias que todo mundo que está pesquisando nessa área tem né de fato e continuam para o bem das nossas carreiras e da nossa discussão aqui obrigado Mephel eu separei algumas perguntas mas antes fazer um breve comentário assim e um elogio a leitura da obra foi muito importante principalmente porque ela traz ela ajuda a trazer elementos que a gente não vê na literatura principalmente na literatura recente sobre corrupção no Brasil né é como juntar esses quebra-cabeças de um sistema tão complexo que vai ter reflexo não só no sistema de persecução mas como esse reflexo se dá na arena política né principalmente trazendo figuras para a gente entender os empreendedores judiciais empreendedores políticos a própria ideia de que incorporado que é presente no texto da burocracia e suas concepções de corrupção e como isso se dilui e é absorvido no sistema né e como é dar esse choque com os atores políticos eu acho que é muito importante eu tomei liberdade de separar as perguntas pensando no tempo também em eixos assim então se sintam à vontade ou a primeira seria em relação ao aprendizado como tópico geral o Júlio Fernandes pergunta para os professores se é possível fazer uma comparação entre as duas operações de combate à operação à corrupção se agarra e lava jato muito embora se diga que a lava jato se bem do seu dos ensinamentos o que deu certo e o que deu errado se os dados finais da última também deixaram a desejar e aí ele quer saber como as mobilizações dos setores contrários esclarecimentos em casos de corrupção se fossem bem semelhantes existe algum paralelo entre ambas esse processo de aprendizado como vocês comparariam isso por exemplo a atuação dos juízes Fausto de Sanches e Sérgio Moro o Guilherme pergunta se em relação a reações do Big Push se parte do que foi identificado como reação ao Big Push não seria a contabilidade em relação aos atores judiciais que cometeram abusos dentro da persecução criminal então o que se distanciaria dessa responsabilidade da atuação dos atores judiciais nisso a Andréia Fagundes em relação também ao eixo reações e efeitos o Big Push seria a falta de conexão e enfraquecimento da disputa entre instituições do sistema de contabilidade ao longo do tempo também pode ser contribuído para o desfecho da operação Lava Jato e nessa pergunta agora mais um eixo desenvolvimentista relacionado ao desenvolvimento o Carlos pergunta se o retorno desenvolvimentista no poder significa necessariamente o incremento da corrupção nos possíveis grandes obras de infraestrutura exemplo da Lava Jato muito embora seu fracasso poderia se limitar a possíveis desvios então como é que se lida em relação a política de desenvolvimento e o combate à corrupção Marisa de Souza pergunta em relação às mudanças incrementais os senhores advogam que medidas incrementalistas seriam mais efetivas no combate à corrupção é possível compartilhar medidas incrementalistas com atuação incisiva por exemplo em prisões etc então seria uma pergunta relacionada a essa conexão entre os movimentos de mudança incremental e responsabilidades do próprio sistema de justiça assim tiveram mais mas acho que esse primeiro bloco daria né foi o Luciano são diferentes mas eu tentei sintetizar assim por tópicos talvez para facilitar a nossa conversa nesse diálogo Luciano eu não quero monopolizar aqui mas eu posso responder se tu quiseres um pouco para te poupar um pouco o paladar mas tranquilo vou tentar passar em pinceladas grossas digamos as várias perguntas primeiro agradecendo a todas que todas são super interessantes então cada uma mereceria digamos uma explicação mais maior mais detalhada eu vou tentar fazer uma explicação longa perdão curta né mas abrangente o suficiente para todas elas tá uma forma de ver o judiciário e não necessariamente todo o judiciário mas sobretudo seus órgãos de cúpula é entendê-lo como parte da Paralless Coagulation entendê-lo como parte do cartel de elites né então daí é então daí é que se extrai por que que existe uma tensão tão grande quase sempre entre primeira e segunda e primeira e últimas instâncias do poder judiciário no Brasil né o conflito entre Supremo e juízes de primeira instância não foi o primeiro episódio digamos o eventual a eventual derrocada das decisões do então juiz Sérgio Moro no âmbito da Lava Jato não foi o primeiro episódio no qual o Supremo eventualmente reverteu decisões de juízes de primeira instância em casos de grande repercussão alguém mencionou a operação Satyagraha e é exatamente isso que talvez seja diferente entre a operação Satyagraha e a operação Lava Jato entre tantas outras coisas obviamente foi a velocidade com a qual o judiciário perdão o Supremo finalmente encerrou a operação comparativamente à Lava Jato então se num primeiro momento o Supremo teve um papel se não proativo pelo menos de incentivador da operação Lava Jato ele deu Carta Branca para atuar por anos no caso de Satyagraha que é um dos casos que a gente examina no livro e também Castelo de Areia que é uma outra operação de portas semelhantes a resposta vem em questão de meses para não dizer dias muitas vezes e rapidamente digamos encerrando por assim dizer o outrora digamos promissor para o futuro dessas operações de grande impacto então parte disso tem a ver assim eu sempre o Matthew e a gente conversa a gente vê os colegas que estudam o Supremo tentando transpor para o modelo decisório do Supremo Tribunal Federal coisas como ideologia e modelo atitudinal e tantas outras coisas semelhantes e a dificuldade enorme que isso traz no contexto com o brasileiro do judiciário com tantas decisões e tudo mais e uma coisa que talvez a gente esteve a pensar é que os ministros supremos têm dificuldade de entender como eles decidem os padrões de tomada de decisão dos ministros em parte porque eles não se parecem nem exatamente com a esquerda nem com a direita mas se parecem com aquele bloco homogêneo que ocupa a política brasileira e que ocupa o seu centro então digamos parte do comportamento dos ministros se parece muito mais com os partidos do dito centrão e assim por diante do que eventualmente se pareceria com o bloco eventualmente ideológico da competição política então isso no topo sobretudo restaria ver em que medida isso realmente ocorre em quais áreas no Supremo e eventualmente no STJ mas claramente a sensação que passa é que vamos dizer assim o judiciário é sobretudo mais passivo em relação ao enfrentamento à corrupção no topo do que na base e eu diria que então a pergunta relacionando se o que ocorreu com os atores da Lava Jato foi a Contability ou não em parte sim mas vale lembrar um pouco também que a ação parece ser mais punida do que a inação nesses casos então a Contability ela se presta também à inação dos atores ela se prestaria a punir a inação frente aos eventuais casos que deveriam ser combatidos por assim dizer e a inação não é punida a inação dificilmente é punida e essa distinção talvez entre a Contability contra a ação contra a inação talvez dê um pouco a entender qual é a natureza da Contability e quando ela de fato ocorre ou não ocorre para dar um exemplo de novo da Satia Graha vale lembrar um pouco a quantidade de procedimentos disciplinares aos quais o então juiz falso de Santos foi submetido a nossa conta era um 22 acho que o Luciano congelou caiu congelou congelou para me colocar na Berlinda aqui mas eu vou dar eu vou dar sequência um pouco não sei onde ele ia com essa última frase dele mas eu vou tentar também responder um pouco até ele voltar se eu tiver a gente não fez uma comparação direta da Satia Graha com a Lava Jato mas se eu tivesse que fazer eu usaria esse modelo de Accountability para pensar as diferenças entre os dois casos porque eu acho que houve uma mudança significativa mesmo no curto período entre Satia Graha e Lava Jato nas condições seja de fiscalização seja dos padrões de dominância política seja de engajamento público que realmente muda muda o contexto a conjuntura na qual esses dois processos foram ouvidos e resolvidos mas eu também gostaria de destacar o que o Luciano falou sobre o judiciário sendo uma parte do cartel de elites quando a gente começa a olhar para as nomeações para o STF o debate que acontece no congresso com raras exceções nunca é uma coisa muito controversa e a meu ver simboliza o quanto esses ministros na verdade representam pelo menos o consenso mínimo existente em Brasília e portanto ajuda a entender essas disputas entre a primeira instância e o STF duas outras questões que eu queria abordar uma das perguntas foi sobre o incrementalismo e eu não vou conseguir reconhecer totalmente o argumento ou a pergunta mas eu acho que é importante ressaltar talvez esclarecer que a questão do incrementalismo não significa necessariamente ganhos pequenos ou seja o bom do incrementalismo eu gostou de pensar da seguinte maneira na literatura sobre a corrupção a nível internacional vários autores entre eles Alina Mungilpipidi recentemente ressaltaram a importância da ação coletiva para combater efetivamente a corrupção e o benefício do incrementalismo é que ele quebra o problema de ação coletiva deste tamanho em pequenos problemas ele fatia o problema em problemas menores então muitas vezes você nem precisa estar falando necessariamente de corrupção e eu acho que isso é muito útil ter em mente que você não precisa mobilizar a sociedade como um todo para abordar este enorme problema de ação coletiva você pode fatiar e pegar pequenas fatias e começar a resolver essas fatias muitas vezes sem nunca falar a palavra corrupção e eu acho que mesmo sem um modelo claramente explicitado me parece que o Brasil fez isso durante muitos anos antes de chegar a Lava Jato a outra outra pergunta que eu achei muito interessante é a pergunta sobre o que muda com a possível volta do desenvolvimentismo acho que foi mais ou menos essa pergunta que é uma certa continuação da pergunta da Lígia e assim meu argumento de estrangeiro olhando para dentro do Brasil com muito carinho muito afeto é que não houve uma saída do desenvolvimentismo ou seja eu acho que não é apenas uma questão de um único partido que é desenvolvimentista eu acho que claro tem partidos que são mais desenvolvimentistas mas tem partidos que se dizem não desenvolvimentistas que usam muito das ferramentas do Estado desenvolvimentista ou seja olhando para o Bolsonaro hoje ele tem o Guedes que é um representante do capitalismo neoliberal das mais vorazes né mas ele é um o governo Bolsonaro está usando de todas as ferramentas possíveis neste momento para manter os preços da gasolina do petróleo baixos continua usando muitas das ferramentas a zona franca de Manaus e assim por diante e assim sempre foi e há muito tempo no Brasil acho que mesmo no governo Fernando Henrique com as privatizações o tipo de privatização que se deu foi uma privatização que procurava não estou julgando aqui mas procurava manter algum tipo de controle sobre essas novas empresas formadas e não sou o único que fala sobre isso acho que o Sérgio Lazzarini o Aldo Moussac e outros versam muito melhor sobre essa questão mas o que eu e o Luciano chamamos a atenção quando a gente fala do desenvolvimentismo dentro dessa combinação perigosa o que é importante do desenvolvimentismo ali é a opacidade que ela permite a opacidade seja na nomeação de cargos seja no uso de orçamento seja no uso de ferramentas que muitas vezes não podem nem ser quantificadas por serem tão opacas e isso tem o seu lado positivo de permitir um controle de permitir que o governo proceda mesmo numa situação fiscal muito apertada mas há que se reconhecer que também tem um lado menos positivo às vezes até muito negativo de permitir essa combinação perigosa que às vezes é corrupta então acho que o Luciano voltou não sei se ele está conseguindo conectar nos ver eu voltei só com som porque estamos sem luz aqui então uma imagem meio fantasmagórica aqui na verdade pena pena você foi interrompido e eu aproveitei para falar um pouco Luciano mas você foi interrompido falando acho que da comparação Satyakaraja com Lava Jato é mas eu acho que o ponto agora está um pouco esperado mas eu diria um pouco só que um pouco ver o tamanho e a velocidade da punição digamos assim ou a accountability se a gente preferir em relação aos atores das primeiras instâncias do judiciário a velocidade com que o Supremo e outros demais tribunais superiores se moveram digamos para anular cada uma das operações e começou a variável determinante na realidade para o relativo sucesso da Lava Jato e para o anterior em sucesso por assim dizer sucesso no sentido como definido a partir da perspectiva dos seus autores e para o relativo em sucesso de coisas como a Satyakaraja e mesmo a Castelo de Arena depois dela eu vou deixar por aqui para também não ficar numa conversa muito confusa eu queria retomar era só sobre um ponto eu não me lembro quem fez a pergunta sobre incrementalismo versus Big Push e eu acho que é importante dizer assim Big Push não tem a ver necessariamente com punir ou mesmo com punir criminalmente essas coisas não são sinônimos então assim uma abordagem incremental é perfeitamente combinável por assim dizer coerente com a existência de punição o que diferencia o Big Push do incrementalismo não é então a existência ou não de punição criminal a intensidade com que se pretende fazer a punição que é a velocidade com que se pretende fazer isso então de novo não dá para jogar o bebê fora junto com a água também em relação a isso o sistema ele teve um vislumbre de como seria colocar alguns dos atores políticos empresariais presos para retornar um status quo anterior no qual nunca se faz isso na prática ou apenas muito raramente superadas muitas barreiras a abordagem incremental na realidade nos diria que gradativamente a gente poderia ir começando a instituir punições só que não tentar punir digamos assim todo o sistema político de uma hora para outra em grande intensidade porque é isso que caracteriza o Big Push então incrementalismo não é só medida administrativa e transparência tem a ver também com o sancionamento criminal eventualmente mas não na intensidade velocidade e abrangência que se tenta num espaço tão concentrado de tempo como seria no caso de um Big Push obrigado Luciano a gente tem ainda mais um tempo e vou aproveitar para fazer uma pergunta com o mediador que eu não tinha feito ainda uma pergunta mas seria mais para ouvir de vocês porque a obra traz muitos elementos que ajudam como eu já tinha dito antes a ver esse quebra-cabeça a entender e principalmente no final quando vocês trazem as lições sobre isso principalmente e a dificuldade de se olhar a longo termo e de entender isso e aí a minha pergunta seria para vocês dois como vocês veem daqui para frente principalmente a análise e principalmente quando vocês trazem os elementos como a ação coletiva e os seus reflexos dessa dinâmica política que ela pode ela pode ter um processo de encolhimento de encurtamento como se dá nessa responsabilidade a questão dos próprios burocratas a gente já falou um pouquinho mas eu queria ouvir mais de vocês em relação a isso o olhar daqui por exemplo deste ponto e dessas lentes que vocês compartilham na obra para nós também para entender essa realidade do desenvolvimento de reformas anticorrupção principalmente das lideranças desses processos políticos que é uma das grandes contribuições para entender essa dinâmica desses diferentes setores então seria mais para ouvir de vocês não seria bem uma pergunta mesmo mas para pensar nas lições que vocês trabalham finalmente e esses instrumentais que vocês compartilham para entender tanto os atores como a dinâmica política bom Luciano eu vou tomar a palavra e depois te passo para você aperfeiçoar minha análise mas o acho que são belas perguntas eu eu não tenho respostas porque não estou muito assim primeiro não gosto de prever o futuro e também estou longe da política brasileira no momento atual então vocês conhecem muito melhor que eu a situação mas eu acho que de maneira geral a nossa visão é que a dominância das elites políticas se restabeleceu com novos nomes ou seja não mudou o sistema se transformou o sistema de certa maneira tem novas caras em Brasília mas o sistema continua funcionando com pequenas exceções muito da maneira que estava funcionando no auge do início da Lava Jato sobre servidores públicos e a burocracia assim a última vez que eu estive no Brasil há dois anos atrás fazendo entrevistas eu me surpreendi com a o pavor dos servidores com os quais eu conversei em Brasília uma situação não apenas de gente que estava em órgãos de controle mas também de gente em outras burocracias ministério da saúde sei lá mas assim o absoluto pavor de perpassar alguma linha arbitrária estabelecida pelo sistema político e isso me parece que pode ter efeitos nocivos para a capacidade burocrática federal a longo prazo espero que não continue que essas pressões se aliviem mas me parece que isso é uma preocupação que a gente precisa ter até porque o Brasil sempre foi um modelo de capacidade burocrática mesmo com todos os problemas colocados pelo controle político e olha não estou falando que não pode haver controle político estou simplesmente falando que a forma de controle político exercido no presencialismo de coalizão pode ter efeitos negativos e aí finalmente sobre a questão da ação coletiva isso vem um pouco talvez tenha sido esse o ímpeto da sua pergunta Léo mas me parece que a ação coletiva muitas vezes emanou no passado de dentro da burocracia dentro de áreas muito restritas mas com mobilizações internas da burocracia que depois perpassaram os limites as fronteiras do serviço público ou seja a gente sabe de trabalhos como o trabalho da Rebecca Ebers da forma pela qual funcionários do Ministério da Saúde conseguiram mobilizar a gente fora do Ministério e ela usa se não me engano a literatura de maneira mais abrangente fala sobre como se contrabandeiam reformas no Brasil através desse processo de mobilização externa mas primeiro houve uma mobilização interna da burocracia que foi muito relevante e muito importante e assim eu estou esperançoso que isso possa ressurgir de alguma maneira mas há de se reconhecer que foram anos difíceis agora onde os servidores tiveram muita dificuldade de se expressarem e muito menos de se organizarem para levar adiante qualquer tipo de reforma menos a mais incremental Luciano por favor organize meus pensamentos como você sempre faz tão bem os meus estão desorganizados também eles estão absolutamente opacos nesse momento na realidade da natureza aqui de casa mas a pergunta é uma coisa que eu sempre coloco o futuro ninguém sabe o que vai ser do futuro e a gente talvez a primeira pergunta é a reação o backlash ele nada nos autoriza a dizer que ele vai acabar ou quando ele vai acabar ou se quer se ele já acabou ele acabou do ponto de vista da escrita do livro que tinha que colocar um ponto final na caneta certo tinha que terminar o livro em algum momento o Matthew e eu a gente costumava dizer ainda bem que acabamos de escrever o livro cada semana era uma atualização de eventos extraordinária em algum momento a gente manteve um documento de Word o Matthew lembra com páginas e páginas só de links de notícias para inserir para tentar fazer tentar não perder a narrativa completa e de coisas que a gente nem lembra que aconteceram e não chegaram a acontecer vamos dizer então vou dar alguns exemplos de coisas que tem a ver com o backlash que ainda já aconteceram estão em acontecimento talvez esperando uma oportunidade por assim dizer ainda mais propícia para o sistema político colocar eles em movimento então ano passado muito se discutiu a reforma da lei de lavagem é o coração do sistema ou pelo menos virou o coração do sistema foram reuniões a portas fechadas na Câmara dos Deputados coordenadas em grande parte por uma deputada do PP a Margarete Coelho do PP do Piauí presume-se uma aliada do ministro-chefe da Casa Civil Ciro Nogueira presume-se pelo partido e Estado reformistas que não foi adiante mas que não envolvia por exemplo para as reuniões nenhum integrante do próprio COAF nenhum servidor em outras palavras que integrava o conselho tem ainda a discussão sobre o novo código eleitoral em tese uma compilação vendido ou apresentado como uma compilação de leis que vai consolidar a legislação eleitoral do Brasil que atualmente se encontra disperso mas que tem propostas ali no meio que alterariam a aplicabilidade ou a extensão da aplicabilidade da lixa limpa que teria inclusive relação com a fiscalização da prestação de contas de campanha que não seria mais feita diretamente pela justiça eleitoral mas poderia ser feita por auditorias privadas contratadas pelos partidos então tem várias coisas que estão naquele modelo de garbage can vamos dizer assim do John Kingdom esperando a sua janela de oportunidades para a gente ter um alinhamento para que elas possam via ser implementadas como por exemplo o orçamento secreto que nos coloca lá para pré-anões do orçamento veio acontecer então eu não sei se o backlash acabou é o meu lado pessimista digamos assim nos mostrando que ainda a gente pode cavar muito mais só na corrupção a gente pode continuar cavando para não falar em outras coisas muito mais complicadas eventualmente do que corrupção e eu queria chamar um pouco eu voltar a uma observação da Lídia que passou por uma observação do México que eu acho que a questão da petty corruption e um pouco a capacidade burocrática no Brasil uma coisa que de fato os índices tanto de percepção como de vitimização da corrupção que é um pouco diferente não é tão percepção perguntar se a pessoa já teve que pagar propina para policial etc ou para servidor esses também mostram que existe uma redução da vitimização por corrupção do tipo petty corruption no Brasil comparativamente aos outros países da América Latina na realidade muito próxima de países ditos desenvolvidos muito disso talvez passe por coisas de longo prazo como a universalização do concurso público para os extratos inferiores da burocracia isso é uma obra da constituição de 88 vale lembrar não é uma coisa e talvez a gente não possa take it for granted existe um efeito de longo prazo talvez disso da disseminação desse tipo de reforma a aposentadoria de antigos servidores que não não entraram por esse tipo de seleção e os novos servidores que eventualmente passam a pensar em termos dos valores por assim dizer da própria instituição e passam daí a se mobilizar internamente para fazer reforma para se aliar com os atores políticos que são interessados em capitalizar em cima desse tipo de reforma e assim por diante então sim por um lado a gente tem um pouco esse mismatch eu acho esse descompasso digamos entre a corrupção a pere e a grand corruption pelo menos em âmbito federal e foi em parte talvez isso esse descompasso que gerou digamos assim parte das reformas justamente que produziram esforços de accountability ao longo da última geração chamemos assim e o fato de a turma pelo menos em âmbito federal e mais ainda eu imagino em outros está tão sob pressão nesse momento demonstram digamos é um pouco o esvaziar inclusive dessa válvula de escape por assim dizer para a reforma ou pelo menos a suspensão temporária disso então é uma janela complicada mesmo de pensar a gente tem os atores do sistema político redesenhando as regras por meio das quais estes atores irão operar e esses atores se sentindo em grande parte ameaçados ou receosos pelo menos de o que quer que possam vir a fazer vir ser mal interpretado por algum superior que vai colocar a máquina de punição do Estado em funcionamento enfim é um quadro bastante complicado na realidade pensar e é isso o futuro a gente não sabe muito bem em qual direção vai mas seja como for é um redesenhar do sistema ainda por muito tempo obrigado Luciano a gente tem ainda um tempinho a gente tem vocês aí me dizem se tem tempo depois a gente abre a gente tem só mais duas perguntas e uma pergunta mais de tipo publicação e relacionada a última fala é do Guilherme seria se os atores envolvidos na produção e manutenção da grande corrupção no Brasil não deveriam ser incluídos no ator de sistema de justiça criminal polícia MP judiciário é do Guilherme Dornelis o modo como tais atores elegem a prioridade de atuação especialmente no campo criminal também contribui para o baixo nível de accountability identificado em alguns períodos e uma outra pergunta é se há uma previsão de uma publicação em português da obra então seriam essas as últimas perguntas que a gente tem né Fala Luciano sei que a gente está com o tempo apertado para poder desenvolver aí eu passo para vocês Bom Luciano antes de falar qualquer bobagem você podia repetir a pergunta do Guilherme ou simplesmente parafrasear eu não estou vendo aqui não sei se eu entendi corretamente entre os atores envolvidos na produção manutenção da grande corrupção no Brasil se não deveriam ser incluídos os atores de sistema de justiça criminal acho que foi da última fala do policial e judiciário e se o modo como tais atores elegem suas prioridades de atuação especialmente no campo criminal também não contribui para o baixo nível de accountability identificado nos períodos então os atores selecionando seus eixos de atuação pergunta espinhosa talvez não devesse ter pedido para esclarecer porque mas eu vou responder porque eu estou fora do Brasil e mais difícil de ser alvo de ações de ministros do STF contra jornalistas e acadêmicos mas eu acho que há muito tempo se fala de corrupção no judiciário eu sou do tempo que lembra do Lalau e do tinha um outro cara em 93 ou 94 que era um juiz de São Paulo juiz federal em São Paulo que foi preso eu esqueço o nome dele mas acho que não podemos deixar de falar sobre corrupção eu mas me parece que quando você começa a falar sobre corrupção no judiciário o judiciário tem ferramentas muito fortes de autoproteção e talvez isso vá para vá de encontro para uma pergunta anterior que foi um pouco acho que acabei não respondendo por esquecimento mesmo mas se o Big Push não teria sido de certa forma um accountability um esforço de accountability contra os próprios atores do judiciário e bom eu acho que o Big Reaction que a gente fala que houve a Lava Jato de certa forma foi uma reação a certos atores e talvez possa ser visto como accountability mas foi um accountability muito frontal vindo especificamente de uma parcela seleta do judiciário e do sistema político então sem dúvida precisamos pensar melhor como investigar como pesquisar o papel dos atores judiciais do sistema jurídico na corrupção eu estive lendo hoje no almoço por exemplo um artigo sobre a sintonia das gravatas um artigo na Piauí pelo Alain de Abreu a sintonia dos gravatas do PCC os advogados que ajudam o PCC até inclusive o artigo falava sobre assassinatos de juízes ou seja é um outro exemplo onde o judiciário é tanto alvo quanto ator e é uma coisa até difícil da gente pensar que a mesma instituição pode ser ao mesmo tempo um ator maléfico e um ator eventualmente positivo mas certamente precisamos pensar melhor como investigar isso como avaliar isso mas a minha frustração como pesquisador como acadêmico quando se fala sobre corrupção no judiciário é que muito antes de você chegar na corrupção propriamente dita já existem no sistema jurídico brasileiro tantas formas de se escapar a justiça que fica difícil falar que é corrupção propriamente dita ou seja é assim hábios corpos a proliferação de hábios corpos a proliferação de decisões monocráticas a possibilidade de condenação em segunda instância primeira instância o que for são muitas mudanças então uma coisa que já é difícil de se entender a corrupção fica ainda mais opaca quando se fala de corrupção dentro de um sistema jurídico que é muito opaca também já perdi o fio das perguntas novamente então Luciano a sua vez eu já passo para o Luciano porque ele vai ter coisas mais interessantes a falar deixa eu começar pelo fim que é a pergunta mais operacional a gente não tem nenhum plano de traduzir português obrigado mas por enquanto não por enquanto a gente acabou de escrever tudo em inglês então por enquanto não tem planos de publicar em português mas enfim se a gente não consegue prever imagina a gente não consegue prever o futuro do Brasil quanto mais o de nós mesmos enquanto autores de um livro ou de dois sobre as perguntas do Guilherme é um pouco de novo o mesmo esforço eu concordo com o Neff também não dá para colocar digamos a inação ou a proteção que o judiciário os atores do sistema de justiça eventualmente fazem recair sobre outros atores necessariamente no rótulo da corrupção certo então aí vira uma coisa de que a corrupção tudo explica e a corrupção tudo é e se ela é tudo isso ela não explica nada e na realidade muito do que a gente já estudou um bocado sobre isso Neff, eu outros Ligia Léo existe uma posição cômoda digamos assim boa parte do judiciário dos atores do sistema de justiça de modo geral que são atores muito protegidos institucionalmente e que às vezes não existe nenhum incentivo que os coloque digamos assim que os incentive a atuarem contrariamente à corrupção seja do sistema político porque isso enseja uma série de custos pessoais reputacionais etc seja mais ainda em relação aos seus próprios colegas então para então existe digamos já não existem tantos incentivos o cara não precisa ser corrupto para não atuar em um caso de corrupção basta ele considerar que é muito arriscado basta ele considerar que é muito difícil basta considerar que não vou arriscar eu estou aqui confortável na minha posição se eu ficar aqui por alguns anos depois esse processo passa para a mão de alguém ou o parlamentar perde o cargo e assim por diante e o processo muda de mãos em outra palavra se existe uma coisa que é muito clara na realidade no comportamento de um modo geral do poder judiciário no Brasil é que os casos que envolvem corrupção política sobretudo empresarial enfim são casos que são verdadeiros batatas quentes que são pouquíssimos os atores do sistema de justiça que tem por assim dizer a disposição de comprar essa abriga existe um custo do enforcement dessa legislação e é um custo que é arcado em grande parte pelos atores do sistema de justiça e a pergunta é obviamente o que mais a gente poderia fazer então porque já tem tantas garantias já tem salário muito razoável para dizer o mínimo enfim aí talvez deveriam existir justamente os mecanismos de acantabilidade interna do judiciário que compelisse os atores isso é os seus agentes juízes magistrados promotores procuradores etc a atuar nesses casos porque o fato de que eles têm de fato tanta discricionariedade não é só que existe essa leitura de que ah o cara ele vai para a briga então compra a briga com o prefeito do interior etc mas essa mesma discricionariedade que de certa forma o autoriza a não comprar algumas brigas que seriam necessárias por assim dizer certo né ou necessárias ou possíveis e assim por diante é isso não sei se respondi as perguntas acho que compliquei mais as coisas do que do que resolvi mas enfim muito obrigado Luciano muito obrigado Matthew muito obrigado Lígia a gente está chegando no nosso limite do tempo eu agradeço acho que foi muito proveitoso o debate a apresentação principalmente para conhecer a obra as discussões e aí convite o pessoal a aprofundar a ler aproveitando o agradecimento pelo convite e dizer que na próxima quarta-feira a gente vai ter dia 15 às 17 horas no Pegas Controversas apresentando o artigo Skills and Employment Transition no Brasil Leonardo, William e Felipe publicado na série Law Working Papers e na outra quarta dia 22 às 17 horas o Nedip convida para o tema Difusão de Políticas Públicas debatendo questões e operacionalizações o palestrante vai ser o Denilson Bandeira Coelho sobre mediação de Carta Trindade de Medeiros mais uma vez obrigado Mathel Luciano Ligia obrigado a todos que participaram mandar suas perguntas para o evento de hoje obrigado pelo convite novamente obrigado e até a próxima Ligia Léo Anuel Obrigado Obrigado gente Obrigado